Cachorro gozava esse é o Gustavo o Luana o não, cabe-lo não, cabe-lo não, cabe-lo não isso tudo é na sala de aula gente essa aqui é a Lu o Luana olha pra mim então amiga vou te mandar, vai ficar em casa eu vou para o youtube não esse aqui é meu numeral gente para que eu estou me arrugando isso por causa que eu só quero eu não posso ficar mais descendo não grita se eu fale que você é minha amiga olha para cá rapidinho Luana Luana é rapidinho Luana então olha então fala rapidinho amiga rapidinho rapidinho rápido que linda que a Luana é ai que linda calma tá gravando que linda que linda que linda que linda que linda é muito doida deixa eu ver agora deixa eu ver agora Guilherme quando linda eu não estou muito feia eu não estou muito feia eu não estou feia maior não deixa eu ser feia Tá gravando!